Música Voltamos com Cidadania ao vivo nesta quinta-feira, 31 de outubro. E então, para encerrar o mês da conscientização sobre o câncer de mama, nós agora vamos acompanhar o último episódio com depoimentos emocionantes de mulheres que enfrentaram este problema aí de frente. Música Em outubro de 2008, eu fiz uma mamografia que eu vinha fazendo uma por ano. Em 2007 não tinha nada. Em 2008 já estava com um nódulo de dois centímetros no mesmo lado, maligno, e ductalo invasor, que é mais perigoso, né? É violento daí. E como eu peguei uma equipe maravilhosa do doutor Hernani, lá no Conceição, então, aí ele fez tudo rapidinho, fez biópsia e me encaminhou para exames pré-operatório e vamos para cirurgia, dizia ele. Em 2000 eu entrei em depressão, agora não vou, agora eu é que vou vencer essa doença, né? E foi o que eu fiz, comecei a passear de toquinha, de lencinho. A mulher, ela tem muita força. Por um filho, ela vai longe. E foi aí que eu descobri que eu tinha que lutar por mim mesma, né? Eu não podia me sentir coitada, eu não podia me dar esse luxo. Eu sabia que eu não tinha dinheiro, eu sabia que eu não tinha condições, né? Mas eu sabia que se eu batesse uma perna, um NPS, o SUS não ia me fechar as portas, como não fechou. Eu fui muito bem atendida. E o apoio que eu recebi da minha família foi fundamental. O apoio que eu recebi das pessoas que eu conheci ao longo do tratamento, pessoas que tiveram, mulheres que tiveram câncer como eu, também foi fundamental para mim ter forças e continuar o tratamento. E hoje em dia a gente vê que diagnosticado cedo tem 95, 98% de chances de cura, né? Tem 30 anos que eu estou fazendo essa casinha para mim morar com as minhas filhas. Pecinha por pecinha. Mas eu vi que eu ajudar o meu próximo e eu levar a minha força para os outros é que vale a pena. A vida é um bem. E só com a vida a gente consegue tudo o que a gente quer. Que é sonhar, sair, ajudar o próximo, viver com a família, ser feliz. Está aí o exemplo das vitoriosas, né? No mês de outubro a gente falou tanto aí na questão da prevenção do câncer de mama. E encerramos o mês então com esses depoimentos. E vamos voltar agora para o nosso assunto de hoje, que é o projeto que pretende regular o uso da internet no Brasil. É o nosso assunto e nós estamos recebendo o Marcelo Branco, que é ativista digital e que está entendendo e nos explicando muito sobre isso. Marcelo, tem uma questão que eu não sei se ela é a mais importante, mas quando se lê sobre o Marcos ela sempre vem à tona, que é a questão de manter os nossos dados, os nossos endereços aqui no Brasil. Como é que tu consideras, como é que tu analisa? Essa questão é bastante polêmica, né? Tem sido defendida por alguns interlocutores do governo federal, principalmente, né? Mas nós achamos que essa medida não deveria ser colocada no marco civil, primeiro porque ela não resolve a questão da espionagem. Não asseguraria tanto. A espionagem é feita de três formas. A primeira é através das operadoras de telecomunicações, o famoso grampo. Então, essa denúncia do Snowden comprova isso. Vários telefonemas foram grampeados de ministros, da própria presidenta da república. Então, isso não foi feito via internet. Foi feito através das operadoras de telecomunicações tradicionais que operam no Brasil, né? E a possibilidade de grampos ilegais terem sido colocados. Nem somente aqui, né? Então, uma é a possibilidade. A outra possibilidade é através de portas dos fundos em programas de computadores, como denunciados também pelo Snowden, os programas da Microsoft, o Office, o Windows, né? Tem portas dos fundos que entregam dados privilegiados dos usuários do Windows, que estão dentro dos computadores, para a NSA, né? Então, é outra forma. Através de programas de computadores usados nas nossas máquinas, comprovadamente os programas da Microsoft, que entregam os dados privados dos seus usuários para a espionagem da NSA. E a terceira é feita através das plataformas de mídias sociais, Google, Facebook, Twitter, né? Onde todos nós depositamos uma quantidade enorme de informações a nosso respeito. Muita informação. E que está sendo provado que essas empresas são suspeitas de, de forma legal ou ilegal, consentida ou não, estarem entregando os dados para a NSA. Então, são dessas três formas. Então, de nada adiantaria nós ter uma obrigatoriedade no marco civil que todos os dados dos brasileiros em serviços do Google, do Facebook, tivessem que estar hospedados aqui só no Brasil. Primeiro porque isso talvez se tornasse bastante inviável, que os usuários brasileiros utilizassem essas redes. Mas aqui no momento em que a gente acessa, por exemplo, um site de um outro país e passa, ou faz até o exemplo aquele básico de fazer um seguro com uma norte-americana ou com uma empresa inglesa, coisa e tal, já está passando os dados. Já está passando os dados, já está passando os dados. E seria mais um espaço vulnerável. Porque se o Google, teoricamente, protege os nossos dados, e teoricamente não está entregando de forma voluntária para a NSA, obrigar que todos os nossos dados dos brasileiros estejam hospedados aqui no Brasil é mais um espaço vulnerável para a vigilância ilegal dos Estados Unidos ou das agências de inteligência internacionais. Então, no nosso ponto de vista, tanto do seu ponto de vista de várias pessoas envolvidas na parte técnica da internet, na infraestrutura, o comitê gestor, acham que a proposta de armazenar os dados do Brasil, tecnicamente, não garante a privacidade e não é uma medida eficaz contra a espionagem. Podia ser uma medida jurídica. Então, os dados estando hospedados no Brasil, obrigaria uma decisão judicial brasileira, etc. Vários juristas também já falaram que tanto faz. Os dados estão hospedados no Brasil ou fora do Brasil, e as empresas multinacionais que prestam serviço no Brasil têm que atender os mandatos judiciais. Então, eu não sei de onde surgiu essa ideia de que armazenar dados de brasileiros somente no Brasil, iria proteger da privacidade. Então, tanto do seu ponto de vista técnico, como do seu ponto de vista jurídico, nós achamos que isso não é adequado colocar essa questão no marco civil da internet brasileira. Como é que os ativistas digitais estão monitorando, digamos assim, então essa votação do Congresso que vai ser agora na próxima semana? Existe uma articulação já de muito tempo, mas ela se intensificou nos últimos meses, feito pelo Protege, pelo IDEC, entidades de defesa dos direitos do consumidor, entidades, são centenas de entidades brasileiras, praticamente existe um grande consenso, associação software livre, movimentos sociais como o coletivo digital, vários coletivos digitais que atuam no Brasil. Nós estamos organizados através de listas de correio eletrônico, onde passamos o dia inteiro compartilhando as informações, as ameaças para a nossa estratégia, e também estamos agindo nas redes sociais da internet, denunciando e articulando a nossa chamada para que na próxima terça-feira seja um dia muito importante em Brasília, todo mundo em Brasília, para impedir que os lobbies das corporações ataquem os direitos dos usuários da internet brasileira. Eu acho que é bem isso, o Congresso Nacional vai ter que se decidir se está ao lado das corporações ou se está ao lado de toda uma cadeia produtiva da internet, porque os pequenos provedores, as empresas provedoras de internet no Brasil estão a favor do texto original do Marco Civil. Toda a cadeia produtiva de produtores de conteúdo, pequenas empresas, os usuários, todos defendem o texto do Marco Civil. Só tem dois grandes blocos que são contra o Marco Civil como ele está sendo concebido pela sociedade civil, que é o lobby das operadoras de telecomunicações e é o lobby da indústria do copyright. Então, acho que o parlamento brasileiro vai ter que se decidir de que lado que ele está. E caso o parlamento brasileiro se renda aos lobbies dessas grandes corporações, acho que vai estar na hora de subir de novo no telhado do parlamento. Eu acho que o Brasil está tensionado, eu insisto nisso, entre nós termos um parlamento extremamente conservador, claro que não nos representa, é claro, no meu ponto de vista, que essas instituições hoje vivem uma forma de construir a política num modelo antigo, ultrapassado, que é o toma-lá-da-cá, que é a relação de troca, que é os lobbies nos gabinetes, etc. Eu acho que nós precisamos ter uma nova democracia. E eu acho que as manifestações de junho, os protestos que nós tivemos no Brasil exigindo mais democracia, eu acho que é um recado para que a gente não aceite mais um parlamento conservador com essa lógica conservadora que nós vivemos hoje. Marcelo, muito obrigada mais uma vez pela tua vinda hoje aqui. Agradecemos a sua companhia nesta noite e desejamos então uma boa noite. Até amanhã, amanhã tem mais, a partir das 7 horas. A gente está aqui. Até lá. A gente está aqui.